Buzinari é especializada em tapete São Carlos e tem uma linha patchwork, parece aqueles tapetes de retalhos, olha só, mostra aqui André. Ele tem a mesma técnica utilizada com mantas, cobertores e tem várias cores. Base com Fortex que evita riscos, tratamento anti-ácoro, proteção ultravioleta que é mais resistente, várias medidas com preço que você pode pagar, apenas 250 metro quadrado na Guaicurus 1085 com amplo estacionamento. Telefone 3873 2677 em frente ao Pulpa Tempo e tem o site buzinari.com.br para você.